Minha princesa tornou-se a rainha mais linda Com olhos castanhos e o cabelo loiro, aí quem diria Que já não me vejo sem ti, amor Mudaste tudo em mim, amor Nada neste mundo poderá separar Será que é miragem? Ou eu tô sonhando? A gente é tão doce que até o meu está em viajar Será que é miragem? Ou eu tô sonhando? Contigo eu quero casar Quando eu tô contigo tudo cuia Baby, baby Quando eu tô contigo tudo cuia Lady, lady Quando eu tô contigo tudo cuia Baby, baby Quando eu tô contigo tudo cuia Lady, lady Tornas-me alguém completo Com esse amor sincero Meu mundo é bem mais belo Contigo a liderar Amendo com o sol, amor Eu te quero tanto, amor Eu te quero tanto, amor Será que é miragem ou é o teu sonho? A gente tão doce que até o meu está em veja Será que é miragem ou é o teu sonho? Contigo eu quero casar Quando tô contigo, tudo cuia Quando tô contigo, tudo cuia Baby, baby, quando tô contigo, tudo cuia Será que é miragem ou é o teu sonho? A gente tão doce que até o meu está em veja Será que é miragem ou é o teu sonho? Contigo eu quero casar Eu te quero tanto, amor Oh, baby, 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 baby A gente tão doce que até o meu está em veja